Olá pessoal, hoje nossa aula será a conjugação de alguns verbos, entre eles Écouter, Chanter e Dancer. Então vamos lá! Eu chante, eu chante, tu chantes, tu chantes, eu chante, nós cantamos, nós cantamos, você cantamos, vocês cantam, eles cantam,uje danse, eu danse, tu dannas, eles dansem, eles dansem, nós dançamos, Muito obrigado por ter assistido o vídeo E continue na próxima parte com mais outros verbos Caso você não saiba conjugar esses verbos Veja nas aulas passadas O link está aí do lado Muito obrigado e até a próxima E não se esqueçam de se inscrever no canal Até mais